Bem, muito bom dia a todas, a todos. Eu quero formalmente dar início a esta audiência pública, que é uma iniciativa conjunta do Fórum de Desenvolvimento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Casa. Eu sou o deputado Valdeque Carneiro, presido da Comissão de Ciência e Tecnologia e a Geisa Rocha, que já está conosco, coordena o nosso Fórum de Desenvolvimento. Portanto, nós estamos muito felizes por receber todas as participações aqui nesta audiência, que tem como tema central o debate sobre o marco estadual da inovação no Rio de Janeiro. E é um debate que é provocado por um projeto de lei, o projeto de lei 278 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, mas também nós temos a mensagem executiva número 62 de 2019, que trata igualmente do tema do fomento das iniciativas e da estratégia de ciência, tecnologia e inovação no Estado do Rio de Janeiro. E, além disso, nós vamos acolher aqui também na audiência, ao longo do debate, outras propostas e leituras sobre esse tema tão importante para o Rio de Janeiro, porque, na verdade, ele se conecta com aquele que é o nosso principal ativo, a nossa principal, digamos, vantagem competitiva no Estado, que é esse acervo maravilhoso de instituições universitárias e de pesquisa que o Rio de Janeiro cedia e sem concorrente dos outros estados da federação. De fato, o Rio de Janeiro é muito bem aquinhoado por grandes instituições universitárias, seja na esfera federal, na esfera estadual, institutos de pesquisa de ponta em várias áreas do conhecimento, enfim, também seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Então, realmente, é muito importante que o Rio de Janeiro tenha a capacidade de tirar o máximo proveito, no melhor sentido da expressão, desta, digamos, inteligência instalada no nosso Estado. Além disso, certamente discutir os nexos entre ciência, tecnologia e inovação têm forte repercussão sobre a construção de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social no nosso Estado, sobretudo potencializando áreas, vocações, enfim, veios, atividades econômicas que podem estruturar essa agenda. A gente pode fazer referência ao debate que temos feito de forma muito intensa no último período sobre o complexo industrial da saúde, sobre o complexo do petróleo e do gás, sobre a área da logística, sobre outros campos do desenvolvimento econômico, que podem e devem ser, enfim, afetados, positivamente afetados pela produção de ciência e tecnologia e pela transformação desses insumos em inovação no processo industrial, na produção de bens, enfim, entre outras atividades. Então, assim, esse é um momento estratégico para o Rio de Janeiro aproveitar as provocações que estão na pauta da Assembleia e aproveitar também propostas que serão aqui debatidas ao longo da audiência para que a gente possa, sabe, Geisa, estruturar uma política de Estado, uma política de longo prazo, duradoura para este setor, fixar as suas diretrizes, pensar nas suas possibilidades de financiamento. Nós temos aqui no Rio a nossa gloriosa Faperge, que merece todas as nossas homenagens, temos um fundo ligado ao setor, o FATEC, que pode e merece ser dimensionado e muito melhor utilizado para fomentar essa estratégia de desenvolvimento conectado com a ciência, com a tecnologia e com a inovação. Pensar numa estrutura colegiada estadual que possa, de fato, ser empoderada e fixar as diretrizes e monitorar a implementação desse projeto estratégico de desenvolvimento ancorado na ciência, na tecnologia e na inovação. Então, assim, eu considero que nós estamos tratando de um tema absolutamente central para o Estado que enfrenta, não é, professor Mauro Osório? Uma crise econômica persistente, que vai atravessar um ciclo longo de recuperação fiscal e que precisa ter a capacidade de, nessa travessia de nove, dez anos, formular e começar a implementar esse projeto estratégico de desenvolvimento para gerar receitas novas, que é o nosso grande desafio, e distribuí-las de maneira a enfrentar, a combater o quadro de desigualdades muito sensível que vem se aprofundando. Isso também está ligado à agenda do desenvolvimento, econômico, porque nós não acreditamos que em qualquer sociedade seja possível estruturar e implementar uma agenda de desenvolvimento econômico sem preocupação com o enfrentamento à pobreza, à miséria, à população em situação de rua, à desigualdade de modo geral. Enfim, então, considero que nós estejamos aqui discutindo, estamos aqui discutindo o cerne, o eixo estruturante mesmo da agenda do Rio de Janeiro para o próximo período. Então, eu quero aqui agradecer muito os convidados que vão fazer exposições iniciais. Eu quero, em seguida, passar a palavra, já já, à Geisa Rocha, para fazer também uma introdução em nome do Fórum de Desenvolvimento, à Geisa que vem acompanhando esse debate e conhece um pouco, eu diria, conhece bem a história desse debate na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quero registrar também que teremos a exposição da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, do secretário doutor Serginho, ou de representação que, eventualmente, ele já tiver designado, que é muito importante ouvir, claro, o órgão executivo estadual do setor. O próprio deputado, hoje licenciado, que é secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, porque é autor do projeto, e é muito importante ouvir também o autor do projeto, que está no centro dos nossos debates aqui. O Gesil Amarante, professor, representando aqui o Fortec, que é um interlocutor também muito importante para a nossa discussão. E o nosso convidado também, Celso Panceira, ex-ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, enfim, e quando for o momento de apresentá-lo, eu darei mais detalhes sobre sua trajetória, mas que tem uma contribuição, eu diria, inestimável para pensar esse debate, esse tema no âmbito do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, assim, feita essa rápida introdução, muito importante ouvir os nossos convidados, e eu quero apenas registrar, como eu já fiz em off, agora vivo, o Luiz Fernando Sangenis, professor da UERJ, meu querido amigo, representando o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Renata Angeli, professora da UESO, diretora do NIT UESO, José Alberto Aranha, Amprotec, também é um interlocutor já reputado, conhecido dessa temática, Luiz Damota, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, da UERJ, representando o nosso querido amigo, o professor Ricardo Lodi, reitor da UERJ, Maurício Guedes, diretor de tecnologia da Faperge, Gustavo Vasques, que não é o Gustavo Tutuca, não é, Gustavo? Da Embrapa Solos, a Embrapa, que é também uma pesquisa, uma empresa importantíssima de pesquisa agropecuária, fundamental para a pesquisa no campo das ciências agrárias no Brasil, Fátima Sobral Fernandes, conselheira do Clube de Engenharia, que bom contar com o Clube de Engenharia nessa interlocução, Leonardo Melo, gerente de desenvolvimento institucional do Parque Tecnológico da UFRJ, e o professor Raul Palácio, reitor da UENF, que, aliás, eu quero saudar, o UENF fez ontem 28 anos, foi isso, Raul? É isso mesmo? Então, minhas saudações, a quase trintona, a quase trintona UENF, que, embora tão jovem, já tem uma contribuição tão relevante para a ciência, para a pesquisa e para o desenvolvimento do Estado, sobretudo no eixo norte e noroeste. Augusto Raup, também do Instituto Nacional de Tecnologia, e, ao longo da audiência, eu e a Geisa vamos aqui fazendo os registros, que eu peço que, por favor, sejam feitos aqui no chat. Então, feita essa brevíssima introdução, eu passo a palavra à Geisa Rocha, e, em seguida, vamos ouvir a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Inovação, se já estiver conosco, e, na sequência, vamos dando a palavra aos nossos convidados. E aí, feitas essas falas iniciais, nós vamos abrir falas de três minutos para quem quiser também se manifestar, de modo a, enfim, engrandecer e aprofundar a nossa discussão no dia de hoje. Geisa Rocha, tenho a palavra. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos e todas. E agradeço especialmente ao Jorge Bittar, ao Mauro Osório, ao Elias, ao Panser, enfim, porque temos feito, no último período, interlocuções valiosas, Sérgio Rosa, para amadurecer o debate aqui no Parlamento Estadual sobre o tema. Geisa Rocha, tenho a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os presentes. A história do Fórum, completou 18 anos, completou sexta-feira, dia 13, ela está muito associada à discussão de inovação aqui no Estado do Rio de Janeiro. Quando eu tive a oportunidade de assumir aqui a direção do Fórum, em 2008, o primeiro tema trazido pelos representantes das instituições que, naquele momento, compunham o Fórum, era a necessidade, na Câmara Setorial de Tecnologia, especificamente, era a necessidade da gente mergulhar no marco estadual da inovação. Era um tema que eu desconhecia, sou jornalista, minha formação é de generalidade, mas a gente teve a oportunidade de reunir, porque tinha presentes nesse grupo os representantes de várias instituições e das universidades, a gente conseguiu reunir os centros de pesquisa, as universidades, para pensar e para reiterar essa importância diante dos deputados e também da própria secretaria. A secretaria tinha uma minuta naquele momento, e eu estou falando da lei que hoje está em vigor, que precisa ser atualizada, e por isso o motivo da nossa reunião aqui. A gente teve acesso à minuta do anteprojeto de lei, então ainda não tinha nem sido apresentado à casa, e a gente pôde fazer uma audiência pública em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, aqui no plenário da LERJ, para apresentar as sugestões de aperfeiçoamento do texto. Essa foi uma discussão que avançou muito rapidamente, e no final do ano de 2008, a gente já tinha aprovado a Lei de Inovação Tecnológica, e o que é importante destacar, é muito por conta da participação da sociedade civil organizada e das universidades a levar à frente esse tema. Esse tema que é tão fundamental, porque faz parte, como o senhor mesmo falou, reconhecer que a gente tem aqui no Rio de Janeiro um potencial comparativo muito diferenciado, por ter os principais centros de pesquisa das instituições ligadas à universidade. Mas, naquele momento, era necessário formar a possibilidade dos núcleos de inovação tecnológica, e também permitir que a universidade fosse um ator mais presente junto na parceria com as empresas. Então, ali era o começo da história, que hoje a gente já viu bastante, avançar bastante, mas que também, sempre como tudo na vida, precisa ser aperfeiçoado, reconhecendo aí os avanços também do marco federal, que na sequência veio a ser colocado. Então, a gente conseguiu aprovar a lei, e mais do que isso, como esse grupo se formou nessa discussão da Lei de Inovação Tecnológica, também esse grupo voltou à Câmara Setorial com a demanda de a gente trabalhar a regulamentação da lei. Diziam à época, poxa, muito bacana, a lei foi aprovada, mas e a regulamentação? A regulamentação é uma função do poder executivo, fazer e desenhar como vai ser feito, mas como a gente já tinha todo esse processo de contato e de construção conjunto, também foi enviada à Câmara a minuta da regulamentação, e o grupo reunido, então, pôde também sugerir alguns aperfeiçoamentos, a inserção das universidades particulares também nesse sistema da inovação, reconhecimento do potencial que elas tinham de participação, e alguns outros aperfeiçoamentos que foram propostos por esse grupo, incorporados na regulamentação dessa lei, e que tornou possível aí todo o processo de desenvolvimento da inovação até o momento que a gente se encontra. Também na Câmara Setorial de Tecnologia, que hoje já é formada por 36 instituições, o fórum vai crescendo ao longo do tempo e incorporando a participação de várias instituições, aí eu cito a entrada da Amprotec, que foi posterior, de mais universidades a compor esse sistema, a própria Embrapa hoje faz parte, com muito orgulho, do fórum de desenvolvimento e tem uma participação fundamental nas discussões. a gente avançou também em tentar entender o que não estava avançando dessa regulamentação. Então, em várias etapas, vários momentos, foi trazida ao legislativo a percepção das instituições que estavam lidando direto no sistema de inovação do que precisava ser aperfeiçoados. A gente falava, então, da questão das compras governamentais, que já era um instrumento que estava colocado na legislação, mas que não tinha sido regulamentado com o tempo para viabilizar a compra pelo governo da inovação. Enfim, e outras propostas que a gente foi observando. Eu me lembro de um debate muito importante que a gente chegou a organizar, falando principalmente de quais são as resistências internas também para que esse processo de inovação se desenvolva nas universidades. Como é que a gente pode contribuir nessa discussão? Então, assim, em diversas etapas e a Comissão de Ciência e Tecnologia liderar essa discussão e a retomada da importância da gente ter um marco legal da inovação que possa impulsionar ainda mais o Estado do Rio de Janeiro nessa retomada é bastante fundamental. E é uma expectativa que eu acho que não tem ninguém que possa dizer que não é bom, que a LERJ de fato hoje convoque novamente para a gente impulsionar essas discussões. A gente veio numa atuada até 2019, levantando alguns temas, algumas pautas. O cenário era muito nebuloso à época, mas a gente continuou a reiterar a importância de não tirar da pauta essa discussão. E fizemos aí diversas rodadas que chegaram a se transformar na proposta que foi apresentada pelo deputado Gustavo Tutuca no Projeto de Lei 278 de 2019, que é um dos projetos hoje que está sendo debatido aqui. Enfim, então, essa é a participação, na verdade, do fórum que foi até 2019 e é retomada aqui nessa parceria com a Comissão de Ciência e Tecnologia. O papel do fórum é servir como base e como instituição de apoio ao trabalho das comissões, podendo mobilizar as instituições e ouvi-las de forma permanente para que a gente possa, enfim, andar a par e passo com as demandas da sociedade. Então, muito bom estarmos aqui juntos nessa empreitada, deputado. Obrigado, Geisa Rocha, que representa aqui o Fórum de Desenvolvimento Estratégico da LERJ, que promove, em parceria com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, nesta audiência pública. E agradeço, Geisa, também, pelo conjunto de interlocuções que temos feito e que redundaram... O que é que eu vou atrair? Peço que redundaram nesta audiência pública. Eu também quero registrar aqui a presença do Elvio Gaspar, um abraço grande no Elvio, do Clube de Engenharia. Muito obrigado pela presença, Elvio. Érica Mello, também, conselheira da Micro e Pequena Empresa da Associação Rio Indústria. Obrigado, Erika Mello, pela presença. Eu peço que todas as representações, por favor, façam o registro no chat para que possamos citá-las aqui, fazemos questão de citar todo mundo. Eu tinha falado em off, mas não agradecia que, quando a gente entrou, começou a audiência formalmente, a Associação Fiscal da LERJ, o Mauro Osório e toda a equipe, que tem dado uma contribuição muito relevante para que a Assembleia Legislativa, de forma ainda mais qualificada, possa pensar, debater e propor alternativas para o Estado do Rio de Janeiro. E é também muito justo citar que esse é um tema que conta, e isso é sempre muito importante, com o interesse e a mobilização pessoal do André Siciliano, o deputado André Siciliano, presidente da Casa, muito importante registrar. O André me telefonou na semana passada, conversamos sobre o andamento desse tema na Comissão de Ciência e Tecnologia. O André está pessoalmente motivado, interessado e comprometido com o avanço dessa pauta, que, inclusive, podemos. Acho que foi uma sugestão do Mauro Osório, recentemente. Sabe, Tutuca, já saudando o deputado Tutuca, a quem eu já passo a palavra daqui a pouco, mas, quando a gente tiver um primeiro parecer, Tutuca, na CCJ sobre esses projetos, talvez abrir um debate naquele fórum que a gente tem realizado, que envolve também economistas, reitores, que a própria presidência da Casa tem puxado. Então, acho que ampliar um pouco o debate sobre esse tema tão central. Enfim, vou fazendo o jeito. Benito Parê, claro, agradecer demais ao Benito também, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Rio, tem Rio. Obrigado, Benito, que eu sempre qualifico como uma espécie de decano nos debates sobre esse tema. E muito obrigado pela interlocução também muito constante conosco. Bom, eu passo a palavra agora para o deputado Gustavo Tutuca, atualmente licenciado, mas deputado de mandato, de vários mandatos, foi secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro. O Tutuca que presidiu, que foi secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, que apresentou em 2019 um projeto que é uma das motivações dessa audiência pública. Como o Tutuca deve saber, Tutuca, nós temos uma mensagem também do Poder Executivo sobre o tema Conexo, que é até um pouco, que antecede um pouco o seu projeto. E nós vamos começar com o Márcio Pacheco da CCJ para ver qual a estratégia que a gente monta, Tutuca, e vamos discutir depois com mais calma para a emissão do parecer que a CCJ vai fazer. Mas, assim, a sua contribuição é muito relevante, agradeço a sua presença e já passo a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Obrigado mais uma vez, Tutuca. Presidente Valdeque, deputado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui participando. Saudar aqui, reconhecer o belíssimo trabalho que você faz à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Debate muito importante desse projeto de lei, desses projetos de lei, mas desse tema como um todo. Quero parabenizar aqui também toda a atuação da GEIS através do Fórum do Desenvolvimento, que sempre nos cobra muito tempo, desde que eu estava como secretário para a atualização desse tema. Vejo muitos amigos aqui acompanhando. Você vê que é um assunto que traz muita gente boa, né, Valdeque? Eu estou vendo aqui, vou passando aqui a telinha, está aqui o Aranha da Protec, está aqui o Celso Pancela, que foi nosso ministro e foi presidente da Faipec comigo também. Celso, prazer em te rever, mesmo que seja virtualmente aqui. Está aqui o nosso Mauro Osório da Assessoria Fiscal da Lerge, o Leonardo lá do Parque do Fundão, deputado Jorge Bittar também, militante da nossa área, o Raimann também aqui, sempre nos cobrou esse projeto. Muita gente boa. Vamos saudar especialmente aqui o Maurício Guedes, lá da Faperge, também já foi do Parque do Fundão, o Benito, o Raul lá da UEMF. Muita gente boa. E especialmente o Raup aqui, que foi subsecretário de Ciência e Tecnologia comigo, foi presidente da Faperge, e teve um papel protagonista aqui na construção desse texto, entusiasta da inovação. Lembrando que a gente chegou a esse debate, deputado, por conta da necessidade de a gente atualizar a legislação que nós temos no Estado, que cuida de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente estava muito atrasado. Depois das alterações da legislação federal, a gente ficou muito atrasado. E esse debate vem de muito tempo, desde que, como você falou, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Quero só fazer uma breve correção no que você disse. O meu projeto é antecessor do governo. O meu é de março de 2019 e o do governo é de dezembro. Mas acompanhando os dois textos, a gente vê que tem muita convergência. É importante, eu acho, o debate aqui para a gente avançar e tentar encontrar um texto comum. Não vejo problema nenhum. Claro que eu gostaria de ser o autor. Se o governo concordar, a gente pode construir isso, aproveitar o meu projeto. É uma coisa que eu trabalho, como eu disse, desde que eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Então, ficaria feliz de a gente conseguir, na CCJ, encontrar um texto. Acho que não tem vício de iniciativa. Enquanto isso, como meu antecessor, não vejo. Acho que a gente pode construir isso na CCJ. Eu elenquei alguns pontos. Claro que eu tive que revisitar o tema. Hoje eu estou na missão da Secretaria de Turismo, a convite do governo, mas eu fiz um breve resumo aqui. Primeiro, eu fiz dez pontos aqui. Acho que a gente tem que ter atenção. Vou tentar ser rápido. Primeiro, introduzir o conceito da simplificação do procedimento para a gestão dos projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é importante, com o objetivo final de desonerar o pesquisador de tarefas administrativas. Esse é o primeiro ponto que o projeto toca. Insere o conceito de capital intelectual, que é muito importante também, o que possibilita a aplicação do know-how institucional em concentração de serviços técnicos especializados do setor, podendo a FAPERJ, por exemplo, prestar serviços remunerados nesse sentido. Também inova com o conceito de bônus tecnológico, é um tema que a gente toca aqui. Altera o artigo terceiro da lei. Lembrando que essa lei, nossa, ela altera a lei estadual... Cadê o número, Marcos? 5361 de 2008. Então, muito do texto aqui altera essa lei. Então, ela altera o artigo terceiro, que estimula a construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação para preconizar o apoio na construção de estratégias e desenvolvimentos de projetos de cooperação, que pode gerar produtos, processos e serviços inovadores, além da transferência e de fusão tecnológica. O quarto ponto, incluindo os artigos terceiro, A, B e C, para possibilitar a FAPERJ a integrar a governança da entidade gestora de parques tecnológicos, assegurando a distinção entre a instituição de fomento e a instituição gestora e executora do projeto, como também atrair empresas estrangeiras. O próximo ponto, o artigo quarto, trata das ICTs, das instituições científicas e tecnológicas públicas, importante também esse artigo, a flexibilização e modernização dos contratos e instrumentos jurídicos para regularizar a propriedade intelectual a serem celebrados entre as instituições científicas, tecnológicas e inovadoras, as ICTs, e o setor produtivo, de forma a se adequar a um modelo de negócio praticado no mercado de inovação, inova ao possibilitar que mais de uma empresa pode ser a criadora da tecnologia desenvolvida e disciplina as obrigações para a transferência de tecnologia para licenças. É mais um avanço que a gente traz para o texto proposto. Altera também o artigo quinto e permite que a FAPERG participe de forma minoritária no capital de empresa privada de propósito específico e permite ao poder público condicionar a sua participação societária com aporte atrelado à previsão de licença da propriedade intelectual para atender o interesse público. Um próximo ponto, faculta a FAPERG e a ICT prestar serviço técnico especializado, permite ao servidor receber bolsa sem caracterizar vínculo e adequação dos recursos do FATEC, do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, na medida em que a lei vigente dispõe que as atividades de fomento da FAPERG e a empresa desenvolvedora de inovação serão com recursos do fundo preferencialmente. Então, esses são os principais pontos da alteração do texto que nós propusemos na nossa lei, que foi muito, eu muito ansioso, confesso, pela demora do envio do texto pelo Poder Executivo para casa, eu peguei todo o debate que a gente desenvolveu quando a gente esteve à frente da Secretaria e protocolei o texto para ver se a gente conseguiria acelerar o debate. Fico feliz que o Poder Público, o Governo do Estado, enviou também um texto no mesmo ano e eu tenho certeza que a gente vai poder, com a colaboração aqui de todos, principalmente da Comissão de Ciência e Tecnologia, encontrar um texto comum com evoluções. Tem muita coisa aqui da época do texto que foi num momento difícil também do Estado, a gente procurou resguardar alguns pontos que podem ser revistos para o momento, sempre assim, a legislação é dinâmica, ela precisa ser adequada ao momento. E deixar alguns pontos claros aqui, por exemplo, que no texto a nossa agência de fomento, que está muito, talvez, subjetivo no texto do governo, a agência de fomento do Estado é a FAPERJ, e isso fica muito claro no texto que a gente propôs. Então, deputado, para ser breve nessa inicial, eu queria deixar essa colaboração, vou estar acompanhando aqui, às vezes não por vídeo, mas com áudio aqui, para a gente poder estar chegando a um consenso aí. Um grande abraço aí a todos, estamos à disposição. Obrigado, deputado Gustavo Tutuca. O seu projeto é de 26 de março de 2019, e a mensagem executiva é de 11 de dezembro de 2019. Portanto, Nossa Excelência tem toda a razão. Então, na CCJ, nós vamos tentar com o deputado do Marcio Pacheco ver qual é a solução, se vai pegar a mensagem do governo e vai pensar o projeto de lei, se a gente vai construir alguma outra alternativa, mas, sem dúvida alguma, a sua mensagem antecede. A mensagem do governo foi uma boa observação. E agradeço a sua exposição e vamos continuar avançando nesse debate. Eu pergunto mais uma vez se temos nesta audiência pública já a representação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, se já está conosco a SECTE, Bom, ainda não. Então, vamos seguindo a nossa audiência. Eu quero registrar também o Gilian Relvas, que é vice-presidente da Associação de Moradores do Marco VII e Adjacências em Senador Camaral. Obrigado, Gilian, pela presença. Ângela Uhler, que bom contar com você, diretora de Tecnologia e Inovação da COP e presidente do Conselho Superior da FAPERJ. Obrigado, Ângela, por sua presença. a Evelyn da FIRJAN também aqui entre nós. Obrigado. Raimã Vanden Bilatz, consultor na área de Gestão Tecnológica em Óleo e Gás e membro do Comitê de Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Obrigado, Raimã, por sua presença. Enfim, e vamos aí, Gustavo Vasques também, que é o chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Solos. Bruna também da FIRJAN, da área jurídica. Enfim, vou recebendo aqui, vou registrando e agradecendo todas essas presenças importantes para a nossa audiência pública. Bom, não tendo ainda a presença da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós vamos dar sequência à exposição dos nossos convidados. e agora eu passo a palavra para que faça a sua manifestação a representação do Fortec que aqui ninguém conhece, não é, Geisa? Esse representante do Fortec vai falar, ninguém conhece, mas a gente apresenta, na verdade, é um velho conhecido e um debatedor importante aqui do nosso tema. Geisil, obrigado por sua presença. Geisil Amarante, que tem também, assim como o Aranha, uma longa trajetória de debate sobre esse tema e o Geisil aqui representa o Fortec e obrigado por sua presença mais uma vez, já passo a palavra. O Fortec, como nós sabemos, é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Geisil, você tem a palavra, muito obrigado, não só por sua presença aqui, mas por sua contribuição constante nesse debate sobre inovação no Rio de Janeiro e no Brasil, de modo geral. Eu que agradeço, Aldec, pelas palavras, eu tenho um carinho especial aí pelo Rio de Janeiro, porque eu fiz a graduação eu sou daqui do sul da Bahia, estou aqui na minha terra de volta desde alguns anos, mas eu comecei a minha jornada acadêmica em UFRJ, eu fui morador do Fundão, então tenho muita preocupação, particularmente com esse, que foi o segundo estado, depois da Bahia, em que eu vivi, agradeço muito pelo convite, pela participação, e saúdo a todos dessa mesa magnífica que nós temos aqui, vários caras conhecidas e muito competentes. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, eu não sei se tem, eu posso compartilhar com vocês, é bem rápida, só para dar um... Está liberado, Gesil. Pronto, beleza. Então, deixa eu só colocar aqui, só um pouco de guia do pensamento de como, de aspectos gerais com relação ao Marco Legal, de CTI, nos estados, e particularmente, o papel das ICTs, nesse processo todo. Eu vou tentar ser bem rápido, para não comer o tempo demais, mas é assim, indo um pouquinho no básico, o que a gente precisa é uma ferramenta que facilite o nosso sistema de CTI para funcionar, e para um sistema de CTI funcionar, todo mundo sabe que precisa de infraestruturas, todo mundo sabe, todo mundo sabe que precisa de pessoal, capacitado, motivado, pago, precisa de recursos, de custeio, mas uma coisa que nós aprendemos ao longo dessas últimas décadas, é que, sem um conjunto de normas que permita usar os recursos, mobilizar o pessoal, atualizar e utilizar a infraestrutura, não adianta, a gente não consegue ter previsibilidade, compatibilidade para fazer com que as coisas funcionem. A gente tem que lembrar sempre que a gente trabalha, tanto as ICTs, quanto as empresas, o tempo todo, cooperando e competindo ao mesmo tempo, na cooperação, a gente não quer ser aquele vagão mais lento que faz o trem todo andar devagar, na competição, ninguém quer ser o lanterninho do campeonato, então, a gente precisa ter agilidade, ter capacidade de planejamento. Então, essa questão da legislação é basicamente para isso, permitir usar melhor os instrumentos e os elementos que nós temos do sistema. é importante a gente lembrar que isso se insere em vários aspectos, entre eles, a questão econômica também, tem uma figura que eu gosto muito que mostra um pouco que a gente precisa lembrar algumas coisas, por exemplo, isso aí é uma figura que mostra o quanto fica para cada parceiro, vamos dizer assim, na venda de cada iPhone, está um pouco atrasado, mas é bom, ilustrativo. Então, todos os iPhones são fabricados na China, mas na China fica apenas por volta de 2% de cada valor angariado na venda de um iPhone. A propriedade intelectual, a criatividade, o design, que são propriedade intelectual, em particular, da Apple, é responsável por angariar para ela 60% praticamente do valor de venda. Então, é bom a gente lembrar isso. Não quer dizer que a capacidade de Fabio deixou de ser uma coisa importante, ela é muito importante, aliás, ela trouxe a ambiência para que a China hoje tenha suas próprias empresas que competem com a Apple. Mas é muito importante não esquecer da questão da propriedade intelectual como elemento importante. E também essas coisas de vantagens competitivas, que a gente às vezes se prende muito nessa questão de vantagens competitivas, é importante lembrar que o segundo país que mais ganha dinheiro vendendo produtos agro é a Holanda, que é um país menor do que o Rio Grande do Norte, que não tem sol e não tem essa água toda, aliás, tem água salgada se deixar, invade boa parte do país deles. E não é de hoje, você vê essa tabela que mostra desde os anos 90, na verdade, a gente até está com os esforços das instituições da Embrapa, etc., e dos nossos produtores, a gente até está diminuindo a diferença. Nós estamos em quarto lugar, a Alemanha também ganha mais dinheiro do que a gente vendendo produtos agro. Então, o principal recurso que a gente tem que saber usar é realmente a capacidade criativa e o conhecimento dos nossos profissionais. Não por acaso, a melhor universidade do mundo na área de agrárias fica na Holanda. Essa interação entre o produtivo, governo e CTs é uma coisa que a gente todo conhece, todo mundo já conhece o trabalho da Mariana Mazzucato, conta um pouco dessa história usando o iPhone também como elemento importante, mas é muito importante a gente lembrar o seguinte, não vai ser essa interação universidade e empresa que vai manter o sistema de CTI. Mesmo nos Estados Unidos, quem mantém o sistema de CTI, as universidades, é o governo, mesmo lá sendo um país em que essa facilidade de cooperação universidade e empresa há muito tempo já existe. O papel lá é outro, o papel é de fazer uma correia de transmissão e agilizar o trânsito de informações que é aquela coisa que a gente chama de hélice tripla do governo com as políticas públicas as empresas e a academia. Nós temos exemplos muito bons aqui no Brasil, vou passar batido que vocês já conhecem, a Porto Digital é um exemplo de orgulho, Santa Rita, Tampucaí, muita gente não conhece, é uma cidade pequena do sul de Minas, de 40 mil habitantes, mas tem mais de 150 empresas de base tecnológica que pesquisam produtos, diga, Santa Rita do Sapucaí aqui no Rio de Janeiro que foi mundialmente conhecida por conta do trabalho do Zé Alberto Aranha e do Rio Metápolis que a gente entrevistou o pessoal de lá. Exatamente, exatamente, que não por, não surpreendentemente o trabalho começado por uma mulher, normalmente quando as mulheres começam as coisas, as coisas começam bem, que a senhora se amoreia. Então, nós temos outros exemplos também, o caso da Unicamp é muito interessante, a Unicamp faz um levantamento das empresas filhas da Unicamp e elas são, elas têm um faturamento anual que é mais do que o dobro do orçamento da Unicamp, é só para mostrar, para quem não se preocupa com a questão puramente de ciência, tecnologia, de formação de pessoal, as próprias questões econômicas também justificam o bom emprego do recurso em CTI, mas essa cooperação universitária de empresas sempre foi muito dificultosa, vamos dizer, no Brasil e por isso a academia e os setores industriais também demandaram há um tempo atrás, um momento principalmente importante nisso foi a conferência, a quarta conferência nacional de CTI em 2010, precisamos de um novo marco legal, isso resultou num projeto de lei 2177 que resultou num processo longo e bem liderado pelo deputado Seba Machado que atravessou vários ministros de ciência e tecnologia, a gente tem aqui o ministro Raup, saudoso ministro Raup, num dos vários debates do que a gente chamava antes de Código Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente tem nessa mesa de debate virtual que também o Celso Panceira foi o ministro que teve a oportunidade de entregar a lei 13.243 de participar do processo de sanção, isso aqui foi uma discussão que ocorreu inclusive na Fiocruz aí no Rio de Janeiro e aqui uma das várias reuniões que a gente tinha lá em Brasília, centenas de reuniões que a gente tinha e o bom dessa foto é que você tem aqui representante de vários seguintes de ministérios, o próprio deputado Seba Machado aqui que era o relator do projeto de lei, a indústria representada aqui, os próprios militares tinham vários outros, a academia também estava nessa mesa, eu inclusive tirando a foto e esse processo todo resultou em nível federal nesse conjunto que a gente chama de marco legal de ciência e tecnologia que é a emenda constitucional 85 a lei 13.243 o decreto 9.283 que veio em 2018 e agora a gente está nessa etapa nas instituições das políticas institucionais de inovação e as legislações estaduais e municipais. vários itens importantes que foram ajustados na legislação federal que foram algumas coisas foram criadas outras foram ajustadas como por exemplo a encomenda tecnológica que estava na lei desde 2004 está na lei do Rio de 2008 também mas da forma como estava não se conseguia fazer funcionar e isso aqui hoje foi importante por exemplo por causa de transferência de tecnologia para as vacinas da FIA Cruz Bom, os estados estão atualizando tem vários momentos de discussão que tem acontecido aqui na Bahia Minas Gerais Pernambuco Pernambuco inclusive foi um estado que já aprovou a lei e já fez o decreto de regulamentação inclusive a gente está falando do decreto de regulamentação eles já atualizaram a sua lei com relação ao marco federal aqui é uma foto de um evento de discussão inclusive da minuta que vocês estão discutindo aí no Rio de Janeiro então tem muita discussão está acontecendo muita atualização essa aqui é uma tabela de como os estados estão com relação a atualização isso foi a gente fez um trabalho junto com a CNI de levantamento dessa situação aqui tá esperamos que o Rio de Janeiro entre nessa tabela bem o mais breve possível né existem problemas né da não implementação e da não implementação adequada alguns estados fizeram apressadamente alguém falou vamos devagar pra fazer pra ir longe pra ir rápido né alguns estados fizeram rápido mas não fizeram bem inclusive construíram algumas normas que ferem o espírito da do marco legal de ciência e tecnologia então cuidado é importante pra gente fazer corretamente né pra não haver fragmentação e incoerência entre os entre os marcos federal e estadual não trazer dificuldades para as ICTs a falta de um marco estadual prejudica o trabalho principalmente das FAPs né mas também das ICTs nessa relação e perda de competitividade dentro do sistema estadual dentro do sistema nacional tá vou pular algumas coisas aqui tá mas só lembrar duas coisas que é muito importante às vezes as pessoas esquecem né pesquisador público quando a gente fala pesquisador público no marco ele não é apenas professor mas é todos os servidores públicos que estão em comissão de participar do processo de pesquisa e de geração de soluções tá e muita gente pergunta né pesquisador público pode empreender né questão do empreendimento empreendedorismo pode tá lá no artigo desculpa tem um número errado aqui tá no 14A tá do marco federal pesquisador público pode sim desde que haja o interesse né da instituição de origem ele pode participar de todas essas etapas e isso é muito importante hoje a gente tá tendo um problema bom né de ter que discutir nas nossas instituições as políticas de inovação que vão dizer exatamente como é que cada uma delas vai participar desse esforço de traduzir dentro das instituições é importante a gente atentar a ver setores que fazem o gerenciamento dessas políticas pra que a legislação funcione né dentro também das nossas instituições e nisso há necessidade de criar e reforçar os núcleos de inovação tecnológica que fazem esse meio campo das políticas públicas do mercado e das capacidades da instituição algumas coisas importantes perceberem isso aqui por exemplo é o ranking das patentes depositadas no Brasil em 2019 você vê que ela é dominada por universidades tem poucas empresas aqui isso é um fato atípico né no mundo isso quer dizer uma coisa boa e quer dizer uma coisa ruim a boa é que as nossas instituições estão atentando pra necessidade de participar do processo de apoio à inovação do país a parte ruim é que como as instituições elas não produzem os produtos elas não interferem diretamente no mercado elas precisam transferir elas tem poucos parceiros pra transferir então mais importante ainda para nesse processo todo a etapa de empreendedorismo inovador pra que a gente crie uma nova geração de empreendedores que advenham do processo de pesquisa pra que saibam que possam ter capacidade maior de absorver a pesquisa que é feita nas instituições a interação e a cooperação entre a universidade e as empresas no Brasil tem crescido muito isso é bom então nós temos um terreno hoje muito mais fértil do que antigamente pra poder fazer isso só que a gente precisa fazer isso corretamente uma das coisas que é importante é que esse tudo isso que a gente está falando também entre no processo de formação dos nossos jovens o artigo 26 da lei de inovação que está lá desde 2004 diz isso que as CTs que contemplam e ensinam entre as suas atividades principais deverão obrigatoriamente associar a aplicação do discurso da lei de inovação nas ações de formação não é capacitação de formação mas infelizmente o que a gente mais tem é advogado sendo formado sem saber nada de propriedade intelectual engenheiro que nunca viu uma patente na vida isso é um problema que a gente precisa resolver senão a gente vai arrastar o Portec ele tenta contribuir com o curso de propriedade intelectual e transferência de tecnologia de mestrado em nível nacional que é o Profinit tem 33 pontos focais em 22 estados inclusive no Rio de Janeiro é um orgulho que a gente participa desse esforço também para poder diminuir um pouco este problema e convido todos vocês para o nosso evento anual vai ser agora 1º e 3º de setembro online vai ser hospedado vamos dizer assim virtualmente alguns dos nossos colegas lá da Amazonas estão todos convidados a participar e sempre essa frase que eu gosto de terminar defender a ciência é defender a capacidade e a autonomia para o país e resolver os seus problemas muito obrigado pela oportunidade Obrigado Gesil Amarante que eu não falei no início mas que além de representar aqui o Fortec como presidente do Fortec é professor titulado da OESP do Ministério Estadual de Santa Cruz em Ilhéus, Bahia palco de Gabriela Cravo e Canela terra do cacau mas também terra de ciência tecnologia e inovação e hoje de chocolate parar com esse negócio de ficar só falando de amêndoa a gente faz chocolate inclusive estamos ganhando prêmios de melhor chocolate do mundo comprem chocolate aqui do sul da Bahia tá bom? Obrigado Gesil Gesil eu queria só pedir para você disponibilizar essa sua apresentação para nós aqui certamente com certeza já vou passar para a Geisa obrigado pessoal obrigado muito obrigado eu queria colocar no fórum para a gente todos nós no chat para todos nós termos acesso essa é a ideia essa é a ideia Fátima exatamente isso obrigado é isso mesmo obrigado 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 Gesil obrigado Fátima bom nós vamos em seguida ouvir o o Celso Panceira mas antes eu queria perguntar que o Aranha da Amprotec precisa sair se quer fazer uma rápida saudação seria importante ouvi-lo aqui rapidamente antes de passar para o nosso próximo expositor convidado porque a Amprotec é muito importante para esse debate então deputado só agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui revendo muitos e muitos amigos a Amprotec eu pessoalmente acompanho esse processo desde o marco legal da inovação e depois do marco legal da também da parte das startups que é o mais recente e e a concepção também do Programa Nacional de Inovação do PNI onde se conseguiu fazer uma uma política de governança da inovação em termos federais eu acredito que o arcabouço federal está pronto e esse é o momento dos estados e os municípios também vão precisar fazer as suas legislações no caso aqui do Rio de Janeiro a legislação está muito boa a lei proposta e eu recomendaria bastante no caso da Amprotec o que tange a facilidade de atrair para o campus universitário as aceleradoras e outros empreendimentos são privados e que agora pelo marco legal ele pode atrair esses empreendimentos para a área pública da própria universidade essa vamos dizer essa proximidade ela é muito boa porque ela faz crescer as incubadoras nesse contato e também faz crescer as aceleradoras em contato com os parques tecnológicos e as incubadoras então realmente isso é um ponto bastante importante porque aí nós vamos ter mais facilidade para que as nossas startups no Rio de Janeiro possam crescer cada vez mais a Amprotec então está acompanhando apoiando favorável ao que está sendo feito no Rio e vamos aí usando a frase do Maurício vamos para poder ir rápido nós vamos devagar obrigado José Aranha obrigado pela presença pela participação pela colaboração da Amprotec nesse debate isso aí lembra uma velha frase Bittar acho que mineira que é o sinônimo disso que é devagar também é pressa devagar também é pressa bom isso dito agradeço muito ao Aranha e passo a palavra para o Celso Panceira aliás antes Celso desculpe quero perguntar novamente se nós já temos na sala representação da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação se está conosco o secretário doutor Serginho alguma representação por ele designada bom ainda não então nesse sentido passamos a palavra ao Celso Panceira Celso muito obrigado Celso que foi presidente da FAETEC aqui no Rio de Janeiro foi deputado federal ministro de Estado de Ciência e Tecnologia tem uma grande contribuição já dada uma folha de serviços já prestada ao setor e continua contribuindo hoje é secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento CTPBR e é o diretor do Instituto de Ciência Tecnologia e Inovação do município de Maricá mande um abraço lá para o meu amigo Fabiano Horta Celso que é um grande gestor um grande prefeito Celso Panceira tem a palavra muito obrigado por sua presença Celso obrigado Valdeck é um prazer estar falando com vocês presidente da Comissão Ciência e Tecnologia tivemos recentemente duas conversas já que vamos tratar agora nessa apresentação também Gustavo Tutu com quem já parei bastante coisa quando ele bastante ação muitas ações ele foi secretário de Ciência e Tecnologia e presidente da Faitec a gente trabalhou em muitas questões juntos a Geisa e o seu trabalho constante e persistente no fórum é um prazer é um prazer ver tantos amigos e tantas amigas as pessoas desse âmbito da Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro o Gesil que está lá no sul da Bahia mas também que tem esse coração fluminense que bate nele Benito os demais eu pedia ao pessoal do backstage para fazer botar minha apresentação eu não me sinto seguro em fazer esses compartilhamentos aí eu peço para fazer são poucas lâminas mas eu queria pontuar algumas questões deputado Valdeck de como surgiu essa discussão pode passar por favor a próxima lâmina o que acontece nós temos um grupo de discussão aqui que se reúne há alguns meses já Benito Arrê Sals Pancera Elvio Gaspar Jorge Bittar Márcio Campos Mauro Osório do caso recentemente Sérgio Rosa conversando sobre as questões que envolvem o Estado e numa dessas conversas a gente decidiu estudar a lei de inovação e sugerir uma minuta ao presidente da LERJ e a LERJ como um todo para uma nova lei de inovação aqui no Estado usamos obviamente base da análise da legislação federal vigente o projeto do Gustavo Tutuca como base também o 278 o projeto enviado pelo executivo a LERJ que eu acho importante porque na nossa proposta tem algumas alterações que tem que partir do executivo que eu vou falar agora aqui daqui a pouco que altera com fundos e valores que como base vamos dizer assim no mínimo para o partido do debate quando for fazer o encaminhamento e a tramitação no LERJ que é o projeto de lei 1768 que altera a lei de 2008 5361 nós também pegamos legislações recentes GESI lá da Bahia e a do Rio Grande do Sul por que isso? porque são recentes e são dois polos políticos bem diferentes no Brasil uma a Bahia conduzida pelo PT e o PSDB no Rio Grande do Sul então a gente pegou analisou essas duas legislações vigentes para não dizer olha estão tendenciando para um lado não a gente buscou fazer essa análise desses dois polos apresentamos enviamos a minuta ao presidente da LERJ em 14 de julho e apresentamos na sexta-feira da semana passada ao deputado Valdé Caneiro que está presidindo essa sessão essas nossas contribuições que eu vou agora centrar fogo em alguns pontos pode passar por favor a próxima lâmina bem no âmbito nacional a gente acha importante essa discussão aqui no Rio de Janeiro porque nós temos um marco civil da internet citando algumas questões que mudaram recentemente no âmbito nacional que impactam nos estados o marco civil da internet que é de 2014 a emenda constitucional 85 que o GESI já falou que é de 2015 eu tive a oportunidade de votar como deputado federal o código nacional de ciência e tecnologia a lei 13243 que eu tive a oportunidade de votar como deputado negociar no senado a votação e depois com a presidente Dilma fazer a sanção da lei o decreto 9283 de 2018 que regulamenta a lei de inovação e o código que também é um referencial fundamental para isso e mais recentemente a lei complementar 177 2021 que altera a legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e depois disso nós tivemos ainda que eu não coloquei aqui na apresentação mas tem que levar em consideração é a nova lei de licitações que ela também tem impacto porque ela trabalha com o conceito de economia tecnológica e compras compras públicas para desenvolver inovação que eu vou abordar na minha fala mais para frente por favor a justificativa obviamente são questões do âmbito nosso que a gente conhece que é o problema da estagnação econômica e crise fiscal para o Estado Mauro Osório participa com a gente tem um conjunto de informações já acumulada e o ambiente propício que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro uma das maiores concentrações de recursos humanos qualificado e uma infraestrutura de pesquisa aí está o Raup que foi diretor já do LNCC que é do INP nós temos aqui as universidades todas aqui presentes e representadas o Parque Tecnológico a PED a uma estrutura a Fiocruz uma infraestrutura instalada enorme a própria PUC enfim e que isso permite a gente pensar grande na recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro a partir de um sistema inovativo que envolva esse ecossistema existente aqui no Estado a próxima lâmina por favor a nossa minuta é bastante ampla mas eu cito alguns pontos que eu vou abordar aqui para não ficar muito extensa a minha fala sobre a criação do sistema de saudade de ciência que o Gil já abordou que é necessário formar para ter um sistema mas nós achamos que a legislação ela tem que se preocupar com o conjunto das ações por isso tanto a lei apresentada pelo deputado do Estado Tutuca quanto a lei apresentada pelo poder público estadual em 2019 eu lembro eu lembro que o governo quando assumiu o governador Witzel um dos compromissos para 180 dias deles era a mudança na lei de inovação eu lembro que eles citavam isso como um dos compromissos de 180 dias do governo eu até olhei aqui naquele momento ruim com alentos que bom o governo está preocupado com isso mas de qualquer maneira as duas legislações precisam interagir e a gente dar uma olhada como um todo para que funcione como de fato um sistema e aí eu vou agora abordar cinco pontos que eu acho importantes conter nessa legislação por favor a próxima a próxima que eu quero abordar é um dos primeiros marcos estruturais que é o Conselho Estadual de Cinecologia e Inovação nós achamos que tem que ter um locus tem que ter um espaço onde a sociedade onde o setor produtivo inovador e a academia consigam fazer o debate com o governo das estratégias de Cinecologia e Inovação e esse locus tem que ser permanente porque nós vimos que aqui no Estado a política tem andado bastante muito mexida muito instável e os governos não tem olhado para a inovação a Cinecologia com todo o potencial que ele pode oferecer na recuperação do Estado então nós achamos muito importante que essa legislação estabeleça o Conselho Estadual de Cinecologia e Inovação o nome que se dê para isso com uma formação governo estadual representação dos municípios que sejam os consórcios enfim uma forma de representação dos municípios ser discutida a representação dos âmbitos acadêmicos e de pesquisa setor produtivo voltado à inovação presidido pelo chefe do poder executivo o governador tem que ter essa tarefa ele tem que assumir como uma tarefa sua a questão da inovação ciência e tecnologia e uma secretaria executiva vinculada à SECT para que acompanhe a execução das estratégias das políticas definidas através do Conselho Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação próxima lâmina por favor outro ponto importante marco estrutural que a gente acha importante é a estratégia estadual de Ciência Tecnologia e Inovação nós temos que ter uma estratégia definida temos que saber aquilo onde nós estamos e para aquilo de onde a gente vai partir para onde nós queremos chegar essa estratégia ela tem que reforçar a tecnologia do território como um todo um espaço de inovação articulando as perspectivas por região nós não podemos deixar achar que o Rio de Janeiro é a capital é a região metropolitana nós temos um interior em que pese a grande parte da população está concentrada na região metropolitana capital mas tem potencial enorme é só a gente olhar por exemplo a região de Arit de Itaguaí com o polo nuclear por exemplo enorme potencial enorme desse estado e ninguém olha para lá não tem uma estratégia para isso essa estratégia já tem que estabelecer um amplo debate em todo o estado sobre coordenação da SECT a SECT tem que assumir o seu papel nesse nesse coisa aprovação do texto final pelo conselho estadual ou seja a gente poderá o conselho estadual presidido pelo chefe do poder executivo estadual num prazo de 18 meses eu estou citando aqui 12 meses de convocamos mas isso é uma discussão após essa nova legislação ter estabelecido o Gesil citou a Conferência Nacional de Ciência e Ecologia seria uma conferência mas eu diria que é uma conferência que define uma estratégia em até 12 meses depois dessa nova legislação ter sido aprovada e sancionada pelo governo estadual e a atualização dessa estratégia a cada 60 meses para que você revolte rediscuta e veja o que andou o que não andou o que modificou a economia muito dinâmica esse setor é muito dinâmico e você tem que fazer uma atualização permanente dessa questão eu ajudei a construir a atual estratégia nacional mas ela realmente foi abandonada por isso que tem que ter o conselho tem que ter a sociedade ligada nesse processo para cobrar a execução dessa estratégia próxima lâmina por favor que também acho um arco estrutural importante eu queria passar a próxima lâmina a distribuição dos recursos eu acho importante Valdeck o que está acontecendo como concentra muito conhecimento na capital o que não é capital acaba sendo discriminado mas não é porque é discriminado é porque os projetos são estruturantes mais bem estruturados estão no eixo da inteligência e acaba que fica muito pouco recurso para o interior então acho que como a legislação nacional separa 30% nordeste norte e foi importante para a expansão da inteligência a gente viu o Gesil apresentou ali a tabela das principais principais depositantes de patentes e ele estava lá na Universidade de Paraíba federal da Paraíba no topo ali ou de Campina Grande no topo isso tem a ver com a política de você distribuir recursos a partir dos editais espraiar para todo o país então acho importante e também a gente ter uma preocupação com o ensino básico e o ensino técnico não tem como não olhar para esse elemento básico não adianta você ter a cabeça muito boa das universidades como aluno que chega bom preparado para fazer a graduação e que não tem a cabeça pensando na pós-graduação então acho importante também isso aí a próxima lâmina por favor a outra coisa que é a última que eu quero fazer são as encomendas tecnológicas deputado deputados a nova fronteira de financiamento da inovação está nas encomendas tecnológicas Gesil tocou nesse assunto nós estamos aqui em Maricá com duas encomendas tecnológicas ativas desenvolvendo produtos de inovação estamos lançando até o final do ano mais cinco ou seis encomendas tanto na produção de alimentos equipamentos de saúde estamos fechando com a Coptec agora para trazer para cá os ônibus de hidrogênio para fazer teste durante dois anos para desenvolver como compra tecnológica do município para renovar a frota do município de ônibus isso já existe está estabelecido na legislação mas não é utilizado por dois motivos primeiro desconhecimento total dessa legislação eu cheguei a propor em 2019 para o presidente Cicidano que a escola legislativa da Legge Tomás que isso é uma tarefa sua fazer cursos envolvendo os gestores municipais ensinando a fazer compra tecnológica porque tem essa questão mas também além do desconhecimento tem medo porque os órgãos de controle são terríveis eles são conservadores eles não olham para a legislação eles têm uma dificuldade de enxergar a lei os técnicos têm uma dificuldade enorme de enxergar as leis nós só temos a vacina AstraZeneca produzida pela Fiocruz porque a Fiocruz fez uma encomenda tecnológica ela gastou 200 milhões de dólares ajudando a financiar a pesquisa da AstraZeneca com isso ela teve direito a acessar 100 milhões de doses da vacina que já chegaram ela produzida no Brasil e daqui para frente essa vacina só poderá ser produzida no Brasil pela Fiocruz então além de você ter uma patente sócio minoritário você tem um produto para entregar financiado com o que? com a capacidade do governo do estado de comprar então essa é a nova para mim a nova fronteira de financiamento e que nós temos que de fato trabalhar com isso e aprender a fazer isso e a legislação do estado tem que contemplar se não me engano eu tenho mais um marco aí para falar que vou falar super rápido eu acho que tem mais uma lâmina se não tiver eu vou falar sobre a antigo esgotou pois bem então eu vou falar do último elemento que eu acho importante o FATEC tem que ser transformado em fundo contábil e financeiro como nós fizemos com o FNDCT nós conseguimos aprovar a lei complementar ano passado que virou era o PLP135 do senador Isalcio e Lucas do PSDB a gente fez uma grande mobilização virtual aprovamos na Câmara no Senado e o governo sancionou a lei complementar 177 por que é importante que a lei que o fundo seja financeiro porque quando acaba o ano o recurso está depositado numa agência numa instituição financeira aplicado rendendo juros e ele não vira restos a pagar porque os projetos são de médio e longo prazo então você não esgota um edital nunca naquele ano aí obriga o gestor a gastar mal o dinheiro do fundo do FATEC e também você não tem mecanismo para devolver o dinheiro uma pesquisa não concluiu sobrou dinheiro o que você faz esse dinheiro tem que ter lugar para voltar se deu certo uma patente essa patente passou a render royalties o fundo tem que ter direito a receber parte dessas royalties para ir retroalimentando então é importante também alterar o caráter contábil do FATEC transformando ele num fundo contábil e financeiro como é o FNDCT a partir da lei complementar 177 acho essa a nossa contribuição não é Vitário está aqui também o Mauro está aqui quem mais está aqui do nosso grupo está o Elvio Gaspar e tem eu sei que o tal Benito eu sei que o Sérgio Rosa está assistindo a TV Alerj ele mandou um recado para mim agora aqui e para essa contribuição para o debate presidente Modec para ajudar a gente a avançar nessa legislação tão necessária e a Lerj tem aprovado bons projetos nesses últimos anos o fundo soberano por exemplo eu acho que é o momento da gente fazer esse debate aproveitar essa disposição do presidente Ceciliano e a gente avançar nessa legislação era isso que eu tinha para apresentar por enquanto obrigado obrigado Celso parceira também peço que compartilhe a sua apresentação aqui no chat para que todos possam tê-la e estudá-la e considerá-la por favor eu já coloquei ela no chat coloquei no início do debate bem início do debate desculpe obrigado não tinha reparado aqui não tinha visto a do Gesil mas a sua eu não tinha visto de qualquer maneira você traz elementos muito importantes eu tinha lido o material já que você tinha disponibilizado tem eixos muito estruturantes mesmo para a organização do marco legal de inovação no Rio de Janeiro Celso realmente eu não vi aqui no chat a sua não ela está bem no início mas eu coloco novamente por favor obrigado muito obrigado Mauro Osório lembrando que essa lei do fundo soberano que é uma importante iniciativa que o André apresentou mas a emenda que destina recursos que permite destinar recursos para a ciência e tecnologia é minha Mauro essa emenda é o que fiz para que o fundo soberano pudesse também investir em ciência e tecnologia e inovação como investimento estruturante felizmente passou o André como eu disse no início é muito aberto a esse tema e interessado então é importante registrar olha pessoal eu tenho duas inscrições agradecendo a todos que fizeram essas exposições iniciais Geisa nós temos aqui por enquanto duas inscrições que eu já vou já vou chamar para a gente ir dinamizando a nossa audiência eu peço que qualquer outra inscrição faça aqui no chat para que obra três minutos agora para que os debates comecem a se acentuar então professor Raul Palácio reitor da UEMF em seguida o professor Mauro Osório da assessoria fiscal da LERJ nós vamos registrando aqui novas inscrições no chat professor Raul Palácio tem a palavra muito obrigado por sua presença a gente tem muito orgulho do trabalho da UEMF assim como da UERJ e da UESO também são instituições de porte diferente características diferentes com histórias e idades diferentes mas as três tem dado contribuições muito relevantes ao estado do Rio de Janeiro e totalmente à UEMF no eixo norte-noroeste eu quero ressaltar portanto a importância da participação da UEMF nessa audiência o Palácio tem a palavra bom dia para todos e todas bom dia bom dia a todos os presentes na realidade eu vou ser breve vou colocar alguns pontos que realmente acho muito importante e gostaria de começar falando da importância da gente aprovar esse projeto de lei o mais rápido possível hoje as universidades estaduais estão tendo desvantagem em relação às outras universidades aqui no estado do Rio de Janeiro ou seja não temos uma segurança jurídica em relação à participação do nosso professor em relação à participação da própria instituição realmente nos limita e nos limita é muito para poder interagir com as empresas não quer dizer que a gente não interaja no caso específico da UEMF com várias startups no caso específico da UEMF com um incubador de empresa com um parque tecnológico participando activamente do edital do doutor empreendedor que a FAPERG colocou e aqui queria parabenizar a FAPERG em relação a esse edital que foi colocado para poder desenvolver tecnologia dentro do estado do Rio de Janeiro mas nos limita em relação à fiscalização inclusive do Tribunal de Conta Estadual porque não temos uma lei específica um processo específico que permita que o professor que tem dedicação exclusiva aqui na universidade possa participar de forma segura até que ponto essa bolsa pode ser até que valor pode receber em relação ao salário enfim nós estávamos discutindo isso na nossa instituição e aprovamos um mini projeto interno uma resolução interna para poder regulamentar esse tipo de interação inclusive com esse elemento de custos indiretos de diferentes projetos quais são os itens que vão estar dentro desses custos indiretos para onde que vai e nos parece que precede essa discussão e é importante a gente também colocar a necessidade de poder discutir dentro do estado do Rio de Janeiro e também na federação mas iniciando para o estado do Rio de Janeiro autonomia universitária ou seja até que ponto a universidade tem dentro dessa autonomia universitária que não foi regulamentada ainda aqui dentro do estado a sua autonomia fiscal ou sua autonomia jurídica ou sua autonomia financeira para poder executar esse recurso e aqui concordar com com Panceira em relação a todos os itens que ele colocou o Conselho Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação extremamente importante a executiva ou a estratégia estadual para Ciência Tecnologia e Inovação incluindo o interior dentro desse processo extremamente importante tá e deixar bem claro aqui um processo as universidades elas precisam da aprovação logicamente dessa PL para poder incentivar o nosso trabalho a nossa interação com as empresas mas evidentemente o que mantém a universidade e o que vai manter o futuro da nossa instituição é o dinheiro público e o governo realmente investindo na universidade para que essas coisas aconteçam tá outro ponto que é extremamente importante é a criação do fundo não adianta como está acontecendo hoje primeiro nós não temos autonomia financeira todo o dinheiro que a universidade recebe vai para um caixa único esse caixa único no final do ano é esvaziado então esse dinheiro inclusive o dinheiro orçamentário das instituições públicas das universidades dos centros universitários públicos esse dinheiro deveria ir para um fundo e na hora Valdeque de implementação dos rodéfinos que ainda não foram implementados pode parecer que não tem a ver com o assunto mas tem tudo a ver com o assunto nesse caso é porque o dinheiro que a gente arrecada em relação à interação com as empresas e o projeto também entra dentro do nosso orçamento é importante que seja levado em consideração a criação desse fundo porque todo ano além de retirar o recurso temos chamado processo de superávit e esse processo de superávit e o recurso que são devolvidos em relação a projetos e projetos que a gente tem com instituições federais ele fica para ser devolvido praticamente quatro cinco meses do ano então o PROAP da gente vai dentro desse processo o verbo federais vai dentro desse processo o governo retira e só permite a gente poder executar pelo CIAP ou pelo Ciafense por um caso esse recurso depois de quatro meses então a gente em vez de doze meses para poder executar esse recurso a gente tem só oito na melhor das hipóteses já tivemos praticamente sete e isso inviabiliza a utilização desse recurso e dificulta a interação da gente das universidades em relação a esse processo dentro dessa isso dentro não concluindo dentro dessa segurança jurídica é importante a gente tratar o assunto da autonomia das universidades até do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro Obrigado professor Raul Palácio a nossa comissão vai fazer até a primeira quinzeira de setembro uma audiência pública de novo para tratar especificamente daquele projeto que é de minha autoria do Flávio Serafini e do Carlos Mink para a regulamentação dos do décimos previstos da Constituição Estadual nós estamos focados nisso porque realmente é preciso garantir senhoras e senhores aqui na audiência uma efetiva autonomia como prevê a Constituição Federal como prevê a Constituição Estadual para o funcionamento das universidades essa autonomia é também de caráter financeiro ela não é apenas pedagógica não é apenas administrativa porque sem autonomia financeira as outras dimensões da autonomia ficam claramente prejudicadas ou até inviabilizadas eu quero agradecer portanto ao professor ao Palácio e chamar para fazer uso da palavra desculpe ter que agora controlar um pouco mais o tempo o professor Luiz Fernando Sangenis que é professor da UERJ da Faculdade de Formação de Professores da UERJ que nessa audiência representa o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro agradeço ao Luiz Fernando pela presença e peço que transmita um abraço a nossa querida professora Malvina Tutsman que preside o Fórum Estadual de Educação que foi reitora em Rio Luiz Fernando você tem a palavra exato ela não pôde estar e eu faço parte do fórum ela pediu para que eu estivesse aqui bom como eu tenho três minutos eu preferi escrever porque assim eu vou direto ao ponto a minha contribuição ela vai avançar num enriquecimento da ideia tradicional de inovação tecnológica eu acho que é fundamental introduzir no texto que eu li integralmente os conceitos de tecnologias sociais inovação social e transformação social sem os quais não há ciência capaz de dar soluções efetivas aos grandes problemas do Estado do Rio de Janeiro das suas comunidades das suas mazelas tirar o foco da ciência tecnologia e inovação que tem apenas por objeto o lucro e o mercado para focar na cidadania na democracia e no bem-estar social nesse sentido o conceito de tecnologia social já bastante disseminado propõe um contraponto em relação ao conceito usual tradicional de inovação no contexto da sociedade capitalista o conceito de inovação se revestiu de um enfoque excessivamente econômico vinculando-se às ideias de competitividade aumento da produtividade e lucro e a inovação social está relacionada ao bem-estar social podendo ser conceituada de forma geral como uma nova combinação e ou uma nova configuração de práticas sociais em determinadas áreas de ação ou contexto social promovida por atores com o objetivo de melhorar e satisfazer ou responder as necessidades e problemas da sociedade em suma tanto a tecnologia social quanto a inovação social podem e devem ser disseminadas a tecnologia social está centrada em atender as necessidades apresentadas pelas comunidades locais funcionando como uma ferramenta que tem o potencial de gerar inovação social esta por suas ao provocar a difusão e institucionalização dessas novas práticas abre novos caminhos em busca da tão almejada transformação social que aliás é o que se deseja quando se fala em ciência tecnologia e inovação ela deve fazer óbvio para enriquecer a sociedade de modo geral não estamos nem no reino da Dinamarca nem da Suécia então me parece que essas ideias podem enriquecer ou alargar um pouco mais a ideia de conhecimento ciência tecnologia e inovação neste documento é isso obrigado professor Fernando Sangenis que nos provoca com essa discussão importante sobre a própria concepção de ciência tecnologia e inovação na interface com as demandas sociais o enfrentamento das questões sociais na sociedade brasileira no Rio de Janeiro enfim então essa é uma dimensão que não se pode perder de vista e o Fórum Estadual de Educação vem aqui oferecer essa contribuição ao debate muito relevante eu passo ao professor Mauro Osório que na verdade eu até tinha pulado mas foi bom que a gente ouviu logo o Luiz Fernando Sangenis que sempre faz um debate qualificado Mauro Osório você tem a palavra mais uma vez registra aqui o professor Mauro Osório da UFRJ e coordenador da assessoria fiscal da LERJ criada recentemente há no máximo dois anos não sei se já tem dois anos um ano pois é e que já vem se destacando muito no trabalho de análise de estudo sobre o Rio de Janeiro e subsidiando de forma muito qualificada o exercício dos mandatos parlamentares aqui na Assembleia para que a gente pense o Rio de Janeiro pensando o Brasil mas sem perder de vista a dimensão do desenvolvimento regional eu quero lembrar o Mauro Osório antes que ele me cobre eu tenho uma bandeira do Brasil e tem um mapa do Rio de Janeiro aqui atrás de mim eu tenho duas coisas Mauro Osório tem a palavra aqui no Rio você que é paulista a gente quase não usa a bandeira do Estado você vai no Estado de São Paulo tem bandeira do Estado de São Paulo em todo lugar então a gente também tem que continuar sendo cosmopolita mas passar também a defender o nosso nosso quintal como a Bahia como outros Estados fazem corretamente parabenizar o Valdeck às vezes a iniciativa o nosso o Tutuca pelo projeto de lei enfim quer dizer também o trabalho liderado pelo Celso e o Jorge Bittar que eu tenho a alegria de estar participando eu acho até Celso e Bittar vocês podiam colocar aí no chat também o texto que nós fizemos que eu acho que pode pode ser uma boa para quem quiser ler que é um texto de referência se o Valdeck concordar aí eu queria só colocar uma coisa muito rápida quer dizer eu acho que tem alguma coisa errada no Estado do Rio de Janeiro só muito sinteticamente quer dizer nós somos a unidade da federativa unidade da federação que menos cresce desde os anos 70 nós estamos na 18ª posição em termos de receita corrente líquida estadual 13ª posição em termos de CMS tivemos uma queda quer dizer absurda de emprego de 2015 quer dizer para cá então a gente vem num ciclo vicioso muito pesado e a gente precisa entrar num ciclo virtuoso eu acho que aí quer dizer você trabalhar com a ideia dos sistemas produtivos ou seja não mais quer dizer a velha ideia setorial da indústria dos serviços do comércio da agricultura mas quais são os sistemas produtivos que no Estado do Rio de Janeiro podem ter uma potencialidade muito grande então pensar por exemplo no complexo produtivo petróleo e gás saúde desculpe a questão da indústria a questão de serviço tudo isso integrado e a inovação dando suporte para isso a mesma coisa na área de saúde o complexo produtivo industrial da saúde que é uma potencialidade absurda Celso Pancella falou aí do poder de compra um estudo que nós estamos fazendo na sociedade fiscal mostra que o gasto em saúde no Estado do Rio de Janeiro dos hospitais federais estaduais e dos municípios significa o equivalente a 40% do orçamento do governo do Estado do Rio de Janeiro olha Celso quer dizer o que isso não significa em termos de capacidade de poder de compra de encomendas tecnológicas quer dizer nesse setor então eu acho que essa lei ela tem que caminhar nesse sentido quer dizer nós temos que continuar a fazer reflexão a fazer debate sobre questão internacional e nacional publicar paper sobre isso mas precisamos da nossa querida Faperge e aprimorar quer dizer uma linha de pesquisa estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro e a gente está com essa lei de inovação o fundo soberano que André Cigano tem colocado que na verdade tem que estar junto com essa lei de inovação o fundo soberano que vai ser um fundo principalmente de investimentos então eu acho que a palavra de ordem é agora está se falando muito ainda bem que não é muito está se falando um pouco do segundo Distrito Federal aí vai criar uma bagunça o município que quiser fica no novo Estado da Guanabara o que quiser fica no antigo Estado do Rio não é por aí temos que integrar o Estado do Rio de Janeiro seja do ponto de vista de políticas de sistemas produtivos políticas integradas como sistemas produtivos e pensar dessa forma e políticas territoriais integradas e o Celso deu bastante ênfase a isso acho que é por aí a gente conhecer mais o nosso Estado e está trabalhando mais com o planejamento e integração territorial e integração do Estado e não ideias escapistas quero aqui dizer que eu sou um defensor radical da fusão acho que ela tinha que ter ocorrido em 1960 e não em 75 mas que ela deve ser mantida e que a gente tenha que integrar esse Estado maravilhoso as suas diversas regiões e aqui a periferia metropolitana Celso Pancello falou ali das potencialidades em Itaguaí a gente tem discutido isso aqui agora na LERJ também o projeto para aquela região junto com Wagner Victor é isso planejamento 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 pesquisa 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 inovação 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 e integração territorial Aldeck acho que é isso acho que o recado contribuição que a gente tem procura trazer com esse texto é nessa linha de ter uma visão integrada e ter planejamento Obrigado Mauro Osório que reforça essa categoria de planejamento pesquisa inovação integração Mauro tem se tornado nos últimos anos já se consolidou com uma importante referência para a gente pensar estrategicamente o desenvolvimento regional inclusive estimulando que outras linhas que outras universidades outros grupos de pesquisa programas de paradoação abram linha de pesquisa nessa frente O Valdeck só uma coisa que eu esqueci eu fiquei surpreso com a importância por exemplo que o Gesil trouxe da Holanda na parte de agricultura se nós olharmos no Brasil gente o estado do Rio de Janeiro está com a taxa de desemprego de 19% o Brasil 14% Santa Catarina com 6% eu acho que o sucesso de Santa Catarina é exatamente ter uma economia integrada desenvolvimento de inovação e pensar de forma integrada eu acho que a gente procurar olhar esse exemplo de Santa Catarina pode ser interessante para nós obrigado desculpa Valdeck obrigado Moro Osório de fato o Gesil trouxe exemplo da Holanda não é Gesil Holanda não é só produção de tulipa não é muito mais é muito mais bom eu quero passar a palavra ao Maurício Guedes Maurício obrigado por sua presença você tem a palavra para sua manifestação muito obrigado deputado queria saudar o deputado Valdeck deputado Tutuca tantos amigos aqui que eu não vou não vou citar mais nomes porque certamente ia gastar os meus três minutos aqui eu vou comentar três ou quatro pontos primeiro acho que foi Gesil que falou da importância da previsibilidade dos recursos da ciência e tecnologia isso é fundamental todos sabemos que a FAPERJ por dispositivo constitucional deve receber dois por cento da receita tributária líquida do do Estado esse ano e vai aqui o meu reconhecimento ao secretário doutor Serginho e ao próprio governador esse orçamento está totalmente disponível para a FAPERJ e são quinhentos e sessenta milhões de reais é um volume de recursos bastante relevante né e compatível com o tamanho da nossa comunidade científica tecnológica e de inovação mas a minha sugestão seria que esse projeto de lei incorporasse o dispositivo dos duodécimos também no caso da FAPERJ isso nos dará uma previsibilidade que vai ser muito importante não é raro no passado recente que esses recursos dos dois por cento sejam na vigésima quinta hora do ano sejam liberados para a FAPERJ e aí não há tempo para fazer um gasto de qualidade termina caindo em restos a pagar termina não sendo gasto ou termina sendo usado um outro artifício para fingir que os recursos foram de fato aplicados então é uma boa prática que o governo estadual nesse momento está adotando e minha sugestão é que isso seja consagrado na lei segundo ponto sobre a política de propriedade intelectual o que a lei que está em vigor fez e o projeto de lei do Tutuca também mantém eu acho que sem alteração esse artigo é o artigo 11 foi aproveitar um artigo da lei federal que tratava exclusivamente das ICTs com relação à questão da propriedade intelectual e incluíram a palavra FAPERJ nesse artigo 11 então isso dá direito esse artigo dá direito às ICTs depois de pelo artigo anterior terem negociado a propriedade intelectual com empresas com as quais fazem parcerias o artigo 11 dá direito às ICT de abrir mão da sua parcela de propriedade ou de rendimentos a minha proposta é que essa a lei delegue ao Conselho Superior da FAPERJ com toda clareza a definição da sua política de propriedade intelectual essa é uma prática moderna que está sendo adotada por várias outras agências no Brasil e já me adianto que o que é moderno hoje é uma agência de fomento abrir mão da sua propriedade ou da sua participação em prol do cumprimento da sua missão verdadeira que é promover o avanço da ciência da tecnologia e da inovação então as universidades e as empresas é que devem discutir essa propriedade o CNPq fez isso em 2014 recentemente agora em junho o CNPq reafirmou essa política numa portaria onde ela abre mão a FINEP abre mão a Embrapia abre mão em prol do avanço da inovação no país então minha sugestão seria retocar digamos o artigo 11 dando essa autonomia com toda clareza embora ela talvez já exista hoje mas carece de uma interpretação da lei com toda clareza ao Conselho Superior da FAPERG e o que o CNPq faz é a regra geral é abrir mão mas existe a possibilidade sim e deve ser mantida de em casos específicos o CNPq participar ter uma participação nos resultados ou até mesmo na propriedade se for o caso o terceiro e último ponto aliás penúltimo é visitar o recém sancionado marco legal das startups e trazer para dentro da lei de inovação o que for pertinente ao governo do Estado o marco legal das startups trouxe muita coisa nova importante desde a utilização do poder de compra do Estado já mencionado no caso de startups de uma maneira mais ágil a própria definição do que é uma startup que possibilita que ela seja tratada de forma diferenciada em política fiscal e outras coisas então esse marco legal não existia quando o Tutuca fez o projeto de lei nem o projeto apresentado pelo Executivo portanto a sugestão é de que se incorpore a esse projeto de lei no que couber os dispositivos muitos são positivos criados por esse marco legal e por fim eu queria cumprimentar o professor Luiz Fernando pela defesa do conceito de inovação de forma ampla incluindo a inovação social esse é o conceito que nós temos empregado na Faperge temos empreendimentos temos editais voltados para empreendimentos de impacto socioambiental o conselho recém aprovou vai ser lançado em breve um edital tem se falado muito de smart cities cidades inteligentes nós vamos lançar um projeto piloto favela inteligente o projeto piloto vai ser conduzido na Rocinha com a formação de redes focadas no empreendedorismo inovação com base em ciência e tecnologia e a partir desse projeto piloto a ideia é que esse programa seja conduzido para tantas outras comunidades no estado do Rio de Janeiro por fim se tiver espaço eu acho que o nome da diretoria de tecnologia da Faperge devia ser diretoria de inovação diretoria de tecnologia diz muito pouca coisa tem gente que acha que o meu papel seria cuidar dos computadores da Faperge eu não entendo nada de computador o nosso negócio é promover a inovação no Rio de Janeiro cumprimentar mais uma vez essa iniciativa eu só saldei homens então queria cumprimentar a Geisa aqui por mais essa iniciativa muito obrigado obrigado Maurício Guedes queria me pedir uma gentileza até mandei para você no privado aqui no chat o meu contato se você puder mandar para mim ainda que topicamente esses elementos que você trouxe aqui que podem nos ajudar no processo de preparação do parecer eu já estou em contato aqui com o deputado Márcio Pacheco Tutuca para que a comissão de tecnologia trabalhe em conjunto com a CCJ na produção do parecer entendeu aí naturalmente que eu vou mantendo contato com você também para a gente ver se consegue produzir na CCJ um parecer nosso se sintetizar pela nossa comissão e também pela CCJ com a sua colaboração então Maurício se você puder mandar por favor ainda que topicamente para a gente aproveitar essas sugestões na produção do substitutivo excelente com certeza obrigado Tutuca por favor só para contribuir agradecer a colaboração do Maurício realmente acho que fugiu a gente essa questão da aprovação parece que o relator foi o senador Portinho Carlos Portinho que do Rio o marco legal das startups como não tinha aprovação ainda ficou de fora dos textos que estão colocados então Maurício obrigado se puder enviar um texto uma proposição de um texto para a gente fazer uma emenda e concluir no substitutivo seria muito bom agilizaria bem é isso obrigado Tutuca bom quatro últimas inscrições Renata Andi ali da Oeso eu pergunto se o Raimar Vanderbilt que fez uma fez uma provocação interessante aqui no chat sobre bolsas de estudo de pesquisas custeadas por empresas se vai querer fazer uma discussão nesse sentido de qualquer maneira eu fiz uma inscrição preventiva Benito Parê e Angela Ulland seria que seria que a gente pode discutir isso num outro momento porque o assunto é bastante complexo ok tá bom tá bom Raimar tá bom então Renata Andi Benito Parê e Angela Ulland encerra as nossas inscrições e Raimar se você puder no privado mandar o seu contato pra gente pensar em como desencadear esse debate que você provocou aqui no chat que eu acho que é um tema relevante portanto Renata Andi da Oeso muito importante contar com a Oeso aqui eu sou entusiasta da Oeso obrigado por sua presença na nossa audiência obrigada Valdeck obrigada cumprimento a todos cumprimentando a Geisa bem eu acho que o projeto de lei está muito bem encaminhado eu acho que o Maurício foi muito feliz de colocar as definições que está no marco legal das startups e falar também que assim como o Gesil que veio trazendo ele é a pessoa que a gente tira dúvidas quando a gente quer fazer qualquer coisa na universidade relacionada à empresa a gente também já tem em outras instituições em outros estados documentos que a gente pode se valer como por exemplo na UFMG que conseguiu fazer uma política de inovação muito curta e ao mesmo tempo muito eficiente colocando resoluções específicas para cada instrumento da lei de inovação que a gente tem como por exemplo compartilhamento do laboratório então a gente pode usar isso e talvez melhorar um pouco um pouco o nosso entendimento da legislação com esses instrumentos que já tem aí já estão sendo usados em São Paulo na UFMG acho que a gente caminha aí para um para um entendimento mais fácil dessas desses desses instrumentos legais era isso obrigado ao Ezo fica lá em Campo Grande a gente tem um envolvimento muito grande com as empresas da região então a gente quer que essa legislação avance porque a gente já tem essa conversa com as empresas enfim então quanto mais a gente estiver avançando nisso melhor contem com a gente contem comigo o Geisa sabe que a gente está aí junto obrigado obrigado Renata Angeli obrigado ao Ezo pela participação na nossa audiência e na sequência a penúltima inscrição Benito Paré e por último Angela Huller Benito você tem a palavra obrigado mais uma vez por sua participação bem eu gostaria de colocar a importância do setor produtivo na inovação isso é um aspecto que é bastante relegado em todas as discussões sobre inovação o Rio de Janeiro nos anos 80 para 90 era tinha 60% da produção de software que se fazia no país isso acabou nós tivemos a engenharia consultiva de maior importância que participou em todos os esquemas também foi extinta não quero lembrar petróleo a área da saúde uma série de áreas que o setor produtivo tem um papel de grande importância a inovação se produz quando o produto final é desenvolvido quando ele vai para o mercado e quando ele disputa com as empresas inclusive multinacionais o papel que a gente deveria ter na em toda ação inovadora que o país precisa e nosso estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro sempre foi grande inovador importante e o setor produtivo vai pura e simplesmente entrou em uma decadência profunda a gente acompanha eu dirigindo o sindicato das empresas de informática acompanho de perto o papel que foi sendo relegado para as empresas de informática que já tiveram essa importância toda que eu já tinha citado apenas quero relembrar isto e a importância que nós esqueçamos e chamemos ao nosso debate e à discussão os setores empresariais de forma mais ativa e dinâmica pronto obrigado muito obrigado Benito por essa contribuição que realça e reforça claro o papel das empresas no processo de inovação totalmente naquelas que tem investido na área de pesquisa desenvolvimento e inovação é muito importante a sua reflexão por último Angela Uller agradeço por sua presença e agora você tem tempo para sua manifestação antes de fazermos os encaminhamentos finais da audiência Obrigada Obrigada Valdeck um abraço para todos são grandes amigos todos aqui eu queria fazer só algumas observações quanto em primeiro lugar o que o Maurício falou sobre os duodécimos mas acrescentar mais alguma coisa Maurício e eu tivemos uma reunião grande com a FAPESP para analisar o que eles têm de bom que a gente não tem que não consegue gastar o nosso dinheiro que o dinheiro não chega e nós vimos que é necessário fazer modificações tanto na pessoa jurídica da FAPESP quanto em algumas leis do Estado a FAPESP é uma pessoa jurídica de direito público é uma fundação e segundo observações dos próprios procuradores da FAPESP isso já não é uma figura que exista hoje em dia na legislação então nós precisamos fazer com que a gente consiga fazer essa mudança e por isso eu peço ainda mais a ajuda do Valdeck que está lá na Comissão de Ciência e Tecnologia que nos ajude nessa mudança porque a gente tem um problema que não consegue gastar o dinheiro aí o dinheiro não vai para o outro ano e se você tem um projeto que você aprova o edital já no final do ano você não consegue depois pagar nada então eu queria pedir realmente ajuda e depois vou tentar marcar Maurício e eu podemos conversar com você Valdeck para que isso seja considerado a parte da propriedade intelectual também eu não estou agora mais falando como posso até falar como presidente do Conselho da FAPESP mas eu falo também como diretora de tecnologia e inovação da COP é tão difícil a gente negociar a propriedade intelectual com alguma empresa que quando a gente ainda tem a introdução de uma agência é quase impossível a gente não consegue nós estamos discutindo agora a nossa vacina lá da UFRJ e a pergunta das empresas é sempre o seguinte quanto que vai ficar para ou seja para a FAPERJ ou seja para o ZNPQ ou para o Embrapi do que seja então a gente Embrapi eu também coordeno a unidade Embrapi da COP a Embrapi não fica com nada então seria interessante que isso também estivesse dentro do decreto de alguma forma e também por último é a gente se preocupar com a tirania das procuradorias a gente faz tudo na melhor das intenções mas na hora que a gente vai aplicar esse bendito marco legal as nossas procuradorias não estão preparadas para pensar dessa maneira que inovação precisa agilidade inovação precisa a gente chegar perto da empresa e é sempre tudo proibido sempre tudo proibido então que o Estado tenha essa preocupação nós temos vários editais que estão engastalhados lá na em alguma falando de FAPERJ em alguma procuradoria a gente tem que treinar os procuradores senão nós vamos ser eternos tiranizados pelas essas procuradorias é só isso eu agradeço muito obrigado obrigado Angela eu mandei também no privado o meu contato vamos ver se a gente consegue se a gente consegue conversar mas imagino eu você Maurício para ver se conseguimos ajudar a destravar essas questões da execução orçamentária e financeira da FAPERJ está bem? Maravilha já está com você nós já tínhamos terminado mas salvo engano e para garantir para garantir a participação de todo mundo eu vou conceder três minutos para a Erika Melo Erika você colocou uma reflexão longa aqui no chat se você quiser se manifestar rapidamente é importante garantir o debate então antes de encerrar e fazer os encaminhamentos a Erika Melo se quiser por favor tem três minutos bom dia a todos eu mandei no direct a mensagem justamente pelo avançado da hora mas é para se alientar uma questão importante na legislação no projeto de lei a menção a pequena empresa ela é feita em poucos momentos e ela não não inovou muito na sua no seu contexto porque ela fala basicamente o que a lei complementar já diz e a constituição eu falo isso porque é de extrema importância a parceria tecnológica entre a universidade e a indústria para a pequena indústria é a única oportunidade que ela tem a única via que ela tem de inovação e principalmente de crescimento é importante salientar que a pequena indústria ela existe muitas vezes na sua maior parte mais 60% no interior do estado se o escopo da lei aqui como os presentes salientaram é fazer a integração do interior elas estão presentes em sua maior parte no interior não apenas na região metropolitana então vai aí mais um outro papel importante e também a pequena indústria ela já gera emprego ela já tem uma estrutura e ela em muito pode contribuir com a universidade por conta da sua experiência por conta dos seus colaboradores que já tem muitas das vezes qualificação então essa troca é de extrema importância entre a instituição de ensino e a a empresa e no caso a pequena empresa seria essa a minha contribuição muito obrigada obrigado Érica traz uma questão relevante também sobre como que a legislação precisa prever e fomentar a interface entre inovação e as pequenas plantas industriais enfim então entre outros aspectos importante a gente levar em conta também essa dimensão eu quero agradecer também o Sérgio Rosa que entrou aqui na sala conosco obrigado Sérgio Rosa também pelas interlocuções que temos feito no último período sobre o tema agradecer muito que está nos acompanhando não está na sala mas está nos acompanhando a Milena Peixoto que é uma assessora qualificadíssima da Comissão de Constituição e Justiça que nos ajuda a produzir aí os pareceres dos projetos que vão ao plenário e já estava conversando com o Márcio Pacheco e a Milena entrou aqui para me dizer que de fato vamos tentar produzir em conjunto o substitutivo para levar a matéria à votação então agradeço muito a Milena Peixoto de quem eu sou admirador há muito tempo bom eu quero agradecer a todo mundo nós vamos sair daqui com o principal além de algumas pequenas pequenos encaminhamentos que surgiram aqui dos contatos que vamos desdobrar aqui como no caso da FAPERG e tudo mais a ideia é que a gente possa amadurecer aqui no diálogo das comissões de ciência e tecnologia e de constituição e justiça a produção de um substitutivo que leve em conta as sugestões sistematizadas nessa audiência inclusive algumas apresentações que foram aqui feitas e compartilhadas o caso do Gesil o caso do Celso Panceira além das outras contribuições que estão devidamente registradas de maneira que o substitutivo possa traduzir em boa medida esse conjunto de preocupações e ideias que foram aqui debatidas antes de levá-lo ao plenário eu vou começar com o André Siliano como sugestão do Mauro Osório que eu quero aqui dar o devido crédito quem é da área acadêmica tem sempre preocupação com as citações e com os créditos então o Mauro Osório sugeriu na semana passada que a gente pudesse uma vez uma vez elaborado um substitutivo que a gente pudesse fazer uma rodada sabe Geisa naquele fórum que também envolve os reitores os economistas enfim acho que é uma boa ideia que vai amadurecendo bem aí o processo de qualquer maneira acho que essa audiência cumpre um papel muito importante é muito importante registrar a iniciativa do deputado Gustavo Tutuca com o projeto que nos provoca Celso Panceira também tem uma sistematização muito detalhada praticamente um substitutivo não está ainda na forma de lei de projeto de lei mas tem todos os elementos que o substitutivo pode conter e a gente vai tentar Geisa com a ajuda do fórum de desenvolvimento estratégico tentar sistematizar da melhor forma possível de maneira que a gente possa ter até o final desse ano votada sancionada em pleno vigor essa legislação que institui o marco estadual da inovação no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro pode deve e merece ter uma legislação avançada nesse setor que é fundamental para a nossa agenda de desenvolvimento econômico e social não é Luiz Fernando? portanto agradeço muito a presença de todos e todas e passo a palavra a Geisa Rocha para fazer formalmente o encerramento da nossa audiência o estado está entregue em boas mãos todo esse processo parte do fórum a gente vai continuar acompanhando e passando também as informações para todos os membros titulares e suplentes também dando informação nos nossos canais de comunicação para que a participação possa ser ampla e tudo que chegar por aqui será encaminhado também para que a gente possa avançar nesse aperfeiçoamento agradecer a presença de todos como eu disse esse é um tema do coração a inovação é fundamental e ela é de fato o motor propulsor do desenvolvimento do estado da retomada do desenvolvimento do estado no Rio de Janeiro em outros patamares que a gente tem total capacidade de fazer acontecer então dito isso todos os passos que forem dados a gente vai estar junto e podendo contribuir trazendo sempre toda a sociedade civil organizada e as universidades para participarem desse processo obrigada a todos posso fechar? está fechado vivo aqui muito obrigada a vocês que acompanharam a gente pelo Youtube obrigado pessoal até breve muito obrigado a todos e todas um abraço parabéns um abraço a todos parabéns pelo evento parabéns Legenda Adriana Zanotto